A CIDADE NO BRASIL 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 Chega, assim que é Chega, assim que é Chega na saúde, chega na saúde Chega na saúde, acercá-la um bom bom Que se faça um bom bom Acerca-la um bom bom Que se faça um bom 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 Pegando, 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 peg A CIDADE NO BRASIL Your best rock-up As they're ready, it's not your best Ready, it's not your best Let it, it's not your best Let it, it's your best Your best rock-up Your best rock-up Your best rock-up Your best rock-up Let it, it's not your best You feel sexy, girl Hey, let it go I want this you I want this you I want this world Baby can I go to the other Baby can I go to the other Baby can I go to the other Música O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho